Eita! Tá aí, senhoras e senhores. Vai, porra! Olha, vai, velho! Pelo amor de Deus, velho! E come... Sooo... Mate in Brasil versus Natto Vincere, Ui, BR, Venge, Zit, Turtle, Jota, Zywood e BR... BR, Elisander, Colt! Eeeeeee! Brasil! E a nave, vem, de Bumbla Sals, Perfecto, Electronic, Bot e Simple! Uuuuh! Cara, eles não aqueceram, velho! Não tinha ninguém da nave aquecendo! Ó! Deve ter sido faca mesmo, viu, Apocão? Porque nós não tá de... Ou a gente picou TR... Eu não sei... Ah, é nossa! C4, vamos plantar? Passou pra plantar... HE! Toma! Toma! Olha o BR, Elisander! Ui, ele deu... Ele deu fake plant pra beitar HE, velho! Ele deu fake plantar... Leleque! Leleque! Beleza, Jota, calma! 2x3! Calma, o BR, Elisander tá vivo! É 2x2! Opa! Toma! Tudo nosso! Tudo nosso! Porra! Vamos! Dizendo já não é, porra! Porra! Fala, galera! Beleza, o que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano! Patrocinador fiel aqui do canal, e graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo! Ó o Jota como vem! Não tem como acreditar, mano! Ó! Ó! Caralho, os caras compraram muito! Ó! Ó! O lobby é duro! O lobby é duro, apocão! O lobby é duro, cara! O Jota foi eleito é o melhor jogador do mundo, não foi? Esses dias aí? Do nosso mundo! Do nosso mundo! É uma coisa séria, mano! Mano, eu não sei que mundo é esse, tô falando sério! Mano, a gente não tá acreditando num time brasileiro, nem melhor de um! Nem melhor de um a gente pode sonhar mais! Que que é isso? Ô, Michel! Eu tô sentindo que a nave tá é fudida, velho! Tá! Não tá, velho! Cara! Ô! É o pior jogo possível pra você abrir a temporada, velho! Que que você tá comendo? Esse confronto agora do Turtle é o confronto, hein! Então toma! Beleza! Calma! 4x4! 50 segundos de round! Ó! Toma também, Mareco! Que risa, moleque! Olha aí! Só tem o Leleque no bombe! Perfecto e bote! Hum! Essa M4, ela não pega a bala, ó! Ó! Hum! Pegou, hein! Correndo 4 feia do satanás, velho! Tira mais uma arma pra nós! Ó! 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 Ele vem! Ele vem pra tirar a arma! Ó! Hum! Pegou! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Teve nem muito investimento! Agora! O lado bom do IBR é que no simple, no nave, só tem simple, não tem gafolo, velho! Eles não tem utilitária na B! Eles não tem utilitária! Eles não tem! Não tem! Ai! Ai, mas tem bala! Às vezes é bom não ter utilitária, viu, apocão? Tu não é pego com a utilitária na mão! Calma! Caiu o Bumbla, o Jota também! Leleque vai passando! Como tá jogando o Turtle? Só sobrou o Lurker! Acabou o tempo! 3x2! Calma! Tamo de TR! O mapa é CT! O mapa é CT! É! Calma! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ai, saiu com quanto! Calma! Olha como vem ele! Olha como vem ele! Ó! 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 Ai! Ai! Ele vai desconfiar! Não vai desconfiar! Ele vai desconfiar! Ele não vai! Ele não vai! Toma, então! Toma! Ó! Calma! Calma! Isso é um eco, viu? Ai! Essa era a kill, velho! Essa era a kill! Eles pegaram do Speed Boost! Calma! Calma! Ai! Tá bom! Tá bom! Três armas, velho! Três armas! Se tira a Jota e põe Nico ali! Você ia acreditar! Um por um! É! Um por um! Um por um! Aqui é três! É o BR-Zan, porra! É o BR-Zan, porra! Calma! Ai! Como é que tá? Calma! Smoke! Smoke porta! B é nosso! 4x4! A vantagem é TR! Torcedor! Calma! A nave vai acreditar nesse... Ó! Que? Meu amigo! Desconfia! Desconfia! É escuro, guys! Calma! Ai! Oxi! Que isso? O BR-Zan tava com 9 de HP, velho! Meu Deus! Meu Deus! O Bumbla acabou por round! Ai! Ai! Vem Smoke! O BR-Zan vai abrindo! Vai ser pego de lado, primeiro! Treidado! Calma! 3x2! Ai, velho! Caímos na cilada! 9 segundos! Me BR-Zan, porra! Os turistas de terrorismo ganham! Bem brazado! Espera aí! Espera aí! A HE boa! Do time da nave! O Lelé que tá na caixa do bomba! É só ele junto com o bomba embaixo! Ele tá dormindo! Ele tá dormindo! Não tá! Será que tá? Não tá! Opa! Bambuzou! Bambuzou! Bambuzou a mira! Beleza! 3x2! Calma! Ai, nossa! C4 vai sendo plantada! Tanto! Você não morre! Ai! 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 Joga, Exit! Joga, Exit! Exit! Eu vou fazer alguma coisa! Jogou! 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 Calma! Beleza! Beleza! Porra, velho! Olha o eco aí, cara! Com a kill de BRNZ em cima do simple rushando! Ó! Toma! Toma! Calma! Ai! Ai! Ó! 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 Trade! Trade! Ai, nossa! Ai, nossa! Eles vão ter que guardar! Não tem jogo! Sonha comigo, bot! Sonha comigo, perfeito! Vamos perder essas duas M4? Não vai! Não vai! 5x5 tudo igual! Confia! Mano! Sem maldade! Tá barato! Tá barato! Podia estar sendo mais! Podia estar sendo mais, velho! Tá barato! Já teve aquele primeiro armado que dava e teve o 4x4 e bomba plantada B! Mas tá ruim! Sabe? Sabe o que o simple tá abalado perguntando agora pro time dele no TS? Quem escolheu esse lobby? Sabe que tem uma vida sendo dada, ó! 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 Nossa! Nossa! Beleza! Vai lá! Ó lá! Ó o Bumbla mirando de USP! Olha como ele vem mirando de USP! Calma lá, Bumbla! Fala lá, porra! Calma lá, bicho! Você tá onde, cara? Olha! Não fez... O Exit tá atirando forte, viu? Ó! Ó! Calma lá, porra! Não perdemos nem arma, velho! E aí, amor! Cara! Eu quero ir! Avança, Deton! Avança! Avança! Ele vai avançar com flash! Ele vai avançar com flash! Toma! Toma! Ó! Ó! Avança no gold! Avança no gold! Ó! Calma! Calma! Ele falou! Eu vou matar! O Jota falou! Eu vou matar aqui, ó! Calma! Volta! Volta! Recua! O Jota falou! Eu vou matar aqui! Relaxa! A 7 é nosso, porra! Gira B! Gira B! Gira B! Calma! Gira matando! Gira matando! Gira matando! Nossa! Que beleza, velho! Cara! Fazia tempo! Pode caçar! Tem que tirar essa arma! Tem que tirar! É? É? Mano! É melhor não dar frag exit kill pra ele! Deixa ele 1 barra 10, porra! Ó aí, ó! Vai ficar dando exit kill pro homem, cara! Ó! Isso aí é 0,10, velho! Ó lá! Ó! Ó! Zywood! Zywood! Cravou! Zywood! Cravou! Ele não bota mais a cara, ó! Ó! Ai! Botou! Ai! Ai! Ó lá! Tem que ir! Vai, mano! Vai! Tem que ir! Bora! Tira essa arma, cara! E agora já foi 2! É o sim, pô, apocão! Tem que respeitar, cara! Vamos ver aí, né, velho? Vamos ver aí, velho! 8 MIBR, 6 NAV, velho! Olha! Já foi! Já foi 1! Já foi 1! Olha o spray, cara! Teve que chamar reforços! Tá bom! Beleza! Matou, matou, matou! Beleza! Acabou! Acabou! Calma, pô, cão! O Simple tá vivo! Calma! 4x3! Olha como veio o Leleque! Não sei se vai antes! Pediu a flecha! A flecha não veio! Ele vai, ó! Ele não foi! Ele não foi! SM4 pega! Bumbla chegando! Olha lá! Hum! Leu, hein? Caramba! Ele falou! Sabia que o cara não tava no carro! Vem Molotov! Devolve Molotov! Uma por uma! O Zayud tá no escuro! O Simple tá chegando! Já tirou aí, ó! Vem! Bumbla! O Bumbla joga, hein, velho! Que isso? Que isso? Meu Deus! Nossa! A gente tinha pedido 8, cara! Calma! E muitos jogadores são reais, velho! Que nem o Drop, por exemplo, né? Drop é real! Toma! Olha aí! Olha aí, cara! Olha aí, cara! Olha aí, cara! Que isso, bicho! Reload! Vem! Calma! Beleza! Matou o Simple! Matou o Simple! Tá tranquilo! Valeu! 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 Bot com 35 de HP! Eu tô preocupado! Calma, calma! Tem o do escuro! Vou matar um, Exit! Um! O Turtle ganha esse duelo! Calma! Beleza! O Exit matou o seu! Ó! Ó! Exit matou mais um! C4 é nossa! 3x2! Beleza, Exit! Calma! Beleza! A mira dele tá limpa! Olha aí, ó! Ele tá com a mira limpa! 8 mais o Pistol! 8 mais o Pistol! O Brasil pediu o Brasil receber! Jota, você tá tentando morrer! Você tá tentando morrer, Jota! Boa! Tá vendo como foi bom perder o último round? Apocão, Liminha, Tigrão, Falei, velho! Ó! Ó! Ó como ele vem! Ó como ele vem! Isso aqui é BRNZ no Bomb, ó! Ó! Ele vai ser... Hum! Nem conseguiu chegar no boss! Ele nem conseguiu! Né, Liminha? Ó lá! Agora o... Hum! Agora... Ué! BRNZ, você tá com pressa? Ué! Por que que você abriu, BRNZ? Tá com muita pressa! Nossa! Ele vai conseguir o Plant, que já é muito bom! 3x2! Pegou a arma! O Lelec, tá querendo confiar na bala de Eagle! Tem aí, ó! Smoke! Já viu onde é que tá o Turtle! O Turtle já viu onde é que tá ele! Caiu! Perfeito! Calma! Calma! Beleza! 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 M4 do Jota! M4 do Jota! Ó! 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 Nossa! Que que foi isso? Ele nem tomou dano, bicho! Cara, esse é aquele momento que você pergunta novamente, quem aceitou esse lobby, porra? Quem aceitou esse lobby? Foi o Bumbler? Como é que esse cara abre a mira assim? É o lobby que você vai olhar depois e vai ficar... Os caras vão ficar chorando, que tá telando. Muito bom isso, velho, cara! Que coisa linda ver essa molecada! Ninguém em fundo! Um primeiro armado com ninguém em fundo, velho! É assim que tem que jogar, velho! Sem medo de arriscar, velho! Não, não, Zywood! Não! Aí você entregou o ouro pro bandido! Meu Deus! Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! O homem chegou! O homem chegou! Será que somos bons de wingman? Perfeito tá ali! Tá vindo os dois pela base! Como manda a cartilha! Vem a flash! Caiu o Jota! É 1x2! Vai guardar! Não vai guardar! O Exit vai pro pau! Ó lá! Mata o primeiro! É 1x2! Caraca! Setupzinho, hein! Setupzinho, porra! Ai! 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 Beleza, PR Nissan! É clean! É clean! Aqui é clean! Não, não é mais clean! Só ganha o round, porra! Só ganha o round! Eu já sou satisfeito só com a vitória no round! É simples, Leleque! É a melhor do... Só vitória no round! Ele não erra! Ele errou! Calma! 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 Calma o Turtle! Paciente! Paciente! Paciente Turtle pelo escuro! Simple no carro! Um pouquinho em choque! Leleque! Eles não tem utilitária! Tem kit! Não tem kit! Vem! Entrada! Simple não erra! Leleque também não! Já sabe que é o do escuro! O round aqui acabou! Meu amigo! Todo drama! Calma! Todo drama! Todo drama! Tamo no jogo ainda? Tamo no jogo! Esse é o tipo de round que eu vou falar pra você! Nos últimos quatro anos a gente perdeu esse round! Quando a gente tava de TR e os caras tinham uma arma! Vamos sonhar nesse daqui! Mesmo sem arma! Ó! Ó! Vamos sonhar nesse daqui! Ó! Vamos sonhar! Quatro! Vamos sonhar, porra! Acredito! Vamos! Vamos sonhar, porra! Olha aí! Calma! Vamos sonhar! Vamos sonhar! Vamos sonhar! Vamos sonhar! 2x1, porra! Esse... É quase é nossa! É nossa, Liminha! É nossa! Eu tô falando, cara! Se a gente fosse o time de TR, nós perdia esse round! Por que que hoje a gente não pode ganhar? BR Nisan, cravado de AW! Toma, Marreco! Porra! 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 Porra, velho! Ah, tá dormindo, Saúde! Beleza, o Jotinha! Jotinha, pega esse tiro! Pega esse tiro! E o Tartun segurou todo mundo! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Uspa ele! Uspa ele! Uspa ele! Opera! Se deu, opera, porra! Piquinho! Piquinho! Piquinho do lobby! Piquinho do lobby! Piquinho do lobby! É depois do tempo, é depois do tempo, exato! Porra, piquinho, piquinho, que alastro, que alastro. Agora, ele pode não jogar mais contra esse lobby, Apocão? Não pode, aqui tem que ir até o final. Ai, ai. Ele tem estrela, porra. Ele tem uma aura, ele tem uma aura, ele tem uma aura, porra. Eu tô falando, cara. Beleza! Parece o Zaiunara, porra. Ele parece o Zaiunara. Ó, ó, ó. Olê! 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 Cara, esse, esse, você, 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 quantas vezes você já se viu na tela desse último cara que sobra abalado contra o lobby errado. Vamos, 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 vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar esse round em 2022. Vamos ganhar esse round em 2022, porra. Vamos ganhar, vamos ganhar. Olha aí, olha aí, olha aí. Ele tá de gol pro. Ele tá de gol pro. Ele tá de gol pro, ele tá de gol pro, peitando o time que nem o Liminha. Que nem, olha lá, olha lá o gol pro. Filma, filma. É agora. O Turtle vai ter que matar. O Turtle vai ter que matar. Zaiunara está chegando. Molotov tá belada. Ó, um. Então toma, toma um. 5x4. Obrigado. 5x4. Calma, o Jota tá abrindo, ele sabe que tem. Jogador tá preso. Calma. Preso, calma. Eletronic preso. Calma. Ó o Zaiud, ele brinca. Junto com ele, o Turtle vem. Zaiud tá na rampa, o Turtle tá no fundo. O Jota já conectou junto. O Leleque só quer sair. Só quer sair, mas não vai sair. Tá preso, porra. É na do BRNZane. Vem, joga HE. O bot tá chegando. Vai matar o BRNZane. Matou. Isso aqui acabou, porra. Calma, porcão, calma. Toma. 4x2. Isso aqui acabou, porra. Isso aqui acabou, porra. Isso aqui acabou, porra. Isso aqui acabou, porra. Isso aqui acabou, velho. Porra, velho. Isso aqui acabou, bicho. Isso aqui acabou, cara. O melhor do mundo. O melhor do mundo, meu óculos e minha. Que beleza, cara. Que beleza.